Temos que ser com a espada e não usarmos. Temos que usar, tirar todos os espíritos satânicos para o inferno e ficar uma igreja pura, uma noiva santa, limpa. O que aconteceu na igreja? Qual é a santidade? Vocês conseguem discernir os espíritos? Eu sabia que vocês são carnais porque não conseguiam reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Porque só a pessoa que é espiritual, a pessoa que diz assim, ninguém dirá Senhor se não for por espírito. Por isso pode dizer, vocês são carnais. Porque estão reconhecendo a mim e a porra, mas já é até o Senhor Jesus Cristo que morreu no canvário. Qual é o adepto que ele tem? Já não tem adepto. Adepto que todos são para irmão Félix. Adepto que todos são para irmão X. Irmão X está errado na palavra de Deus. Nós somos adeptos do Senhor Jesus Cristo que morreu e ressuscitou dos mortos. Que é esse que está pregando aqui. Amém. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir. Amém. Agora, muitos falamos. Muitos erramos. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Essa palavra é um discernimento. Mostra cada espírito. E de onde diz, há um espírito que está a entrar. Vai levar o livro de Jesus e combate o espírito. Amém. Jesus Cristo, o ressuscitado no canvário. Amém. Não de Davi nem de Saúl. Porque Saúl diz, eu venho por vós em nome de que? Do Senhor Jesus Cristo. Com que poder Saúl matava demônios? Com que poder Davi matava demônios? Com seu poder? Não. Com que poder irmão Félix pega? Com o poder do Senhor Jesus Cristo. Amém. É esse que está fazendo as coisas. Mas a igreja sempre entra, começa a entrar na escuridão e não consegue ver a luz certa. Amém. E começa a andar na escuridão. Mas a palavra está aqui. O que é que está a falar, irmãos? Amém. É por Deus. Falhou-se no princípio. É por Deus. Falhou-se no princípio. Deus como eterno, como eterno, tem que acontecer a mesma coisa até o fim. Porque ele diz, eu sou o mesmo onde, hoje, eternamente. O professor Augusto diz, essa falha terá que permanecer? Para o que é para levar alguns para o inferno? Amém. Porque é a mesma falha que aconteceu no deserto. Amém. Deus falava e a pessoa pensava o quê? Não é Deus. Amém. Amém. É o Moisés que estava a falar. Meu professor era o Moisés. Moisés não estava comigo. Moisés faz isso. Sempre não reconhecia que quem falava era Moisés. Não era Moisés. Mas Moisés trazia a palavra de Deus. Amém. Moisés. Ele olha sempre a pessoa e não consegue a verdade. Porque se tivesse a verdade, como Josué e Calés, terão percebido que esse Moisés aqui, ele morreu. Mas há um Deus que falava através desse Moisés. Como eu vos digo, um dia, outro ministro terá que ser tirado. Agora você tem que dizer, há um Deus que falava através daqueles ministros. Esse é Deus que você tem que adorar. Amém. Mas sempre falhamos. Sempre falhamos. E quando a igreja fala, então faz com que os irmãos começam a se ver dores errados. Amém. Porquê? Fala de santo. Adoração. Uma adoração satánica entrar na igreja. Adorar pessoas, ídolos. É satanismo. Amém. 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 erros. É a igreja que sempre mostra essa fraqueza. Porquê que a igreja faz isto? Porque é carnale, Paulo disse. Eu não vou vos esconder. Porquê? Porque é carnale, não é espiritual. Mas a igreja espiritual ainda não está. Porque se existe uma igreja carnale espiritual, Paulo diz, será que haveria dissenções entre vocês? Será que haveria inveja entre vocês? Será que haveria inveja entre vocês se a igreja é uma espiritual? Pai, porquê este é o reinado? É o Senhor Jesus Cristo, o qual ele pode nos dar presente. É só paz e amor e gozo, longanimidade que reina no meio do povo. Mas quando ainda há dissenções, a igreja ainda é carnale. Então, Paulo diz, eu vos tratei como carnale, porque sabia bem que vocês não eram espirituais, porque dentro de vocês havia dissenções. Amém. Dentro de vocês havia invejas, havia rancores. O que é isso que Deus não quer na igreja? Para a igreja, sabe, irmão antes pegou uma coisa grana. Diz, a igreja saiu daqui para uma outra nova era. Sabe qual é essa nova era? É a eternidade. É uma igreja que adora o Senhor Jesus Cristo em uma marcha. Uma igreja que oferece uma adoração pura, livre, santa, sem nenhuma condenação. Uma igreja perfeita. Mas, nós não percebemos isso. O que é que está acontecendo? É a luz. Morte. Por quê? Porque a igreja ainda é carnale. A igreja ainda está sem a carne. A igreja ainda viveu nele. Ninguém não consegue ver a luz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem o que dizer a verdade. O Espírito de Deus nunca tem medo de dizer a verdade. Amém. Custa o que custar. Sempre diz o que a verdade. Amém. Nunca tem medo de dizer a verdade. O Espírito de Deus sempre vai parar com a verdade. Amém. Esse é o Espírito de Deus. Isso. Nunca vai fazer isso. Se for de Deus, tem de dizer a verdade. Amém. Sem nenhum ressentimento. Amém. Porque o Espírito de Deus foi para endireitar a noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque o próprio profeta diz, quando a noiva se desviar, o Espírito de Deus descerá e endireitará. Como é que vai dizer? Através dos ministros. O Espírito de Deus. E endireitará. Que Deus possa nos mostrar para mim. Agora, a pessoa que comer esse livrinho e não profetizar aios, lamentações, suspiros que estão dentro da igreja, está errado. Tem que profetizar sempre que a igreja tem fendas. Ora, que tipo de bem-aventurado vamos dar, como Paulo dizia? Como que eu poderia nos tratar como espirituais? Porque vocês são carnais. Que tipo de bem-aventurado vamos sair do púlpito? Não pode. Porque o Espírito de Deus ainda vem com as massas. E quando vem as massas, tem que consertar. Que Deus possa nos abençoar e possa nos conduzir. Nós viemos adorar o Senhor Jesus Cristo por ressuscitar os mortos. Que Deus possa nos abençoar e possa nos conduzir. Sem nenhum ressentimento. A mostrar aquilo que deve ser o caminho da noiva. Que Deus possa nos abençoar e possa nos conduzir. Como é que Paulo poderia dizer, bem-aventurado a igreja de Coríntios? Não podia. Ele disse, eu não vos disse, não vos tratava como espirituais. Porque vocês ainda eram carnais. A mesma coisa acontece. Irmãos, você acha que são espirituais, mas ainda são carnais. Não consegue ver o árvore. E quando não consegue ver o árvore, como é que você pode ver aqui na igreja? Com seu coração alcançado no espírito. Agora não consegue ver a luz. Como é que você pode agradar a Deus? Agora não consegue ver a luz. Porque você está a apoiar o árvore. Mas quando você ver a luz, que é Cristo. Há para você, há que estar sempre. Mesmo de estar sozinho na cama. Estará a resubilar. Porque você vai saber que esse é Deus. Está aqui onde eu estou. Quando você está a apoiar, a igreja é carnais. Carne na igreja. E nos chamamos de espirituais. É a mesma coisa que estava acontecendo aqui. A igreja era santificada. Não prostituía, não mentia, não fazia nada. Mas não conseguia fazer uma adoração certa. O povo diz. Agora, será que eu sou alguma coisa? Eu não sou nada. Será que a pobre é alguma coisa? Não é nada. Mas quem é nada? É aquele que faz crescer. Quem faz crescer? Senhor Jesus. Amém. Nós sempre falhamos. Sempre erramos. Nos chamamos de espirituais. Nós estamos bem com Deus espirituais. Mas ainda há satanismo. Eu sou satanismo. Uma adoração que está foda, prova de Deus, é satanismo. Não há nenhum termo aqui para usar. Baixa a adoração que está foda, prova de Deus, é de satanás. Mandou a igreja aqui. Mandou a igreja aqui. Se chamavam espirituais de Coríntios. Mas eram satanicos. Era o que Deus possa nos abençoar, possa nos conduzir. São esses que queriam que Paulo e o Paulo lutasse entre eles. Porque eram carnais. Mas Paulo, como tinha a revelação de Deus, ele disse, eu não vou lutar com meu irmão Porto, preguei-se meu irmão Porto. É meu companheiro. É meu companheiro. É a igreja. Eu não vou lutar com eles. Mas vou arrepender a igreja. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Como é que nós vamos lutar, não senhores? Não vamos lutar. Vamos estar agarrados. Porque somos coerideiros. Somos ministros. Fomos enviados para vir pregar a palavra de Deus. Amém. Mas a igreja aqui é carnal. E a igreja não conseguiu dizer não agredir. Queria dizer, a igreja é carnal. Como é que diz Saúl? Se eu e eu comigo, Davi, quando saímos para irmos lutar lá, primeiro invocamos Deus. Primeiro fizemos sacrifício para irmos lutar lá. Como é que eles dizem aqui? Então, Saúl matou Nino. E Davi matou Deus Nino. Se não foi a igreja aqui é carnal. Amém. Pelaquilo que o Senhor deve ter dito. Mas Saúl, como o Espírito de Deus já tinha saído do meio, ele rouca, flecha. Começou a querer matar o cara do seu irmão. Mas a nós, os ministros, não vai acontecer isso. Os ministros sempre têm o Espírito de Deus. Sempre estarão unidos. A igreja sempre estarão oferecendo uma adoração errada. E naquele dia eles vão nos esconder. Amém. Que Deus possa nos abençoar, possa nos conviver. Amém. A igreja, Davi, está a dizer. Está a contar fábulas, não. Estou a dizer que você matou 10 mil. E aquele matou 100 mil. São fábulas, Davi. Não se interessa com aquilo. Nós somos irmãos de ser abraçados. É o que acontece com o cara. Com os ministros ungidos, com o Espírito Santo. Minha igreja continua perimulante, de um lado para o outro. Cega, sem conhecer o cara. A verdade, carnal. Porque não conhece a verdade. Que Deus possa nos abençoar, possa nos conduzir. E é isso que eu gostaria de falar com a igreja. Para a igreja poder compreender. Eu nunca vou subir aqui e dizer bem. Aventurado, mano, vejo fêmeas. Tenho que dizer aquilo que é o erro da igreja. Para a igreja se endeletar. Agora, se não se endeletar, o sangue não está sobre mim. Eu disse a verdade. Agora, se eu ocultar isso aqui. Mandar e ocultar. Como é que vou dizer? Então, estou erado. Deve-se dizer para a igreja ficar com marcha sozinha quando você está ali. Porque Paulo dizia. O vosso sangue não está sobre mim. Que Deus possa nos abençoar, que possamos conduzir. Que possamos todos nós ver o caminho. Quem é que faz as coisas sempre erar? Que Deus possa nos abençoar. Estão a ver o quadro Jardim do Heide? Entre a serpente e a dausa. Circulava lá no judia e se cumprimentava. Mas quem fez serpente e a Eva não se gostava? Uma era por entrar da outra. Sabiam que vocês dizem? Então, a serpente era a criatura. Mas quem fez com que a criatura e o criado não se gostavam? A Eva. A Eva. Eu vou poder oferecer uma adoração. Verdade. Amém. Agora que Deus possa nos abençoar, irmãos. Ofereçam-vos a adoração. Vejam o caminho correto. Senhor Jesus Cristo. É esse que eu sempre quando subo aqui a ponte. É esse que eu sempre quando subo aqui a ponte. É esse que eu sempre quando subo aqui a ponte. A sua fé Deus será coragem é Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos abençoar. É isso que eu gostaria de falar com a igreja de Deus para perceber. Para que possa compreender que eu, que com o meu livre, nunca posso vir aqui dizer bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que está no caminho certo. Mas aquele que não está no caminho certo não há bem-aventurado. Tinha que se dizer a verdade aqui. Para a pessoa ser indiretada. Fechar as brachas do caso. Deus diz. Vocês começaram a dizer. Noiva de Cristo. Guilherme de Deus. Bem-aventurado. Eu vou de ninguém. Machas. Foi o que eu gostava de dizer. Pessoas. Bem-aventurado. Noiva de Cristo. Bem-aventurado. Eu vou de ninguém. Machas. Tu não pode ser assim. Tinha que se dizer para nós. Vai se purificar. Minha filha. Você está suja. Vai se lavar. Então a filha. Vai levantar. Vai se lavar. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos produzir. Agora se você não consegue dizer. Minha filha. Você já suja. Então você diz. Você não é bom mais. Você não é um bom profeta. Está proverizando aquele que está entendo do seu coração. Mas um bom profeta levantando por Deus. Diz. Vai pregar. E comece a abandonar a partida da igreja. Aleluia. É aquilo que nós devemos fazer. Um vereador ministro faz isso. Eu sei irmãos. Que nós aqui ninguém constitui. Ninguém adultera. Ninguém fornica. Ninguém fofoca. Mas ainda há espíritos que perseguem a igreja de Deus. São esses que devem ser diminuídos. Há atenção em tudo. A igreja oferecer uma adoração perfeita. Que tirarem daqui. Ir para as Paraguai. Vocês se sentirem livres. Se sentirem à vontade. Dizerem aqui onde estou. Estou com o Senhor. Agora essa adoração. É o que está sempre nos olhos de Deus. Virem aqui na igreja. Virem encontrar uma pessoa serem boas pessoas. Estarem livres. Adorar até amanhecer. Por que? Estão livres. Sabem que Deus está no vosso milho. É isso que não quero prestar atenção. Olha que demais São Paulo. E aquele irmão, não sei dizer, quando estavam na cadeia estavam. Eram duas pessoas. Deviam ter se sentido solteiros lá. Sem nenhum amparo. Mas como tinham uma adoração verdadeira. O que aconteceu com eles? Cantaram que os portais, os assentos começaram a se mover. Agora quem é que pode fazer isso hoje? Porque aí nós estamos a ver o irmão. Anda, venha, fale. Sempre a igreja fala assim mesmo. E mora aí mesmo. Não consegue atingir a plena libertação. ao pleno gozo do cristianismo. Para o cristianismo nunca vem para amarar os irmãos um ao outro. O cristianismo vem para nos levar todos nós. Nos amarar ao Senhor Jesus Cristo. Então nós como seremos amarados ao Senhor Jesus Cristo. Vamos nos encontrarmos lá todos nós. Que Deus possa os abençoar. Nunca vem para criar grupinhos. O cristianismo. O cristianismo vem para levar os filhos de Deus. Se amararem em Cristo. Então quando estiverem em Cristo. Quando alguém. Estarem a surgir outro aqui. Vão falar a mesma coisa. Como é que vão falar a mesma coisa? O cristianismo vem para levar os filhos de Deus para um salão para o subtirlolo.